Quem é o Estado Paralelo? A bandidagem, facções criminosas, facções que têm armas que derrubam helicópteros. E aí eu observo um debate acerca do trabalho da polícia, que é um debate realmente desgastante para o governo e para os policiais, principalmente para os policiais que estão na ponta, que o cara chega em casa e assiste na TV uma pessoa que o tempo todo está atacando ele, que ouve no rádio uma pessoa que o tempo todo está atacando ele, vai na internet e vê lá uma pessoa que escreveu atacando ele. Esse cara vai sair amanhã estimulado? Ele vai colocar a vida dele em risco para salvar mais alguma coisa, alguém? Porque é isso que a polícia faz, gente. Coloca a própria vida em risco para garantir a nossa segurança, para proteger a nossa vida e o nosso patrimônio. Observe que o policial coloca a vida dele em risco por causa do nosso patrimônio. Coisas materiais, que perante a vida não tem valor algum. Aí eu olho aqui, eu tenho no roteiro do Sete da Matina, três notícias de um trabalho fantástico que a polícia desenvolveu na Bahia no último dia. Três. A gente começa aqui lá pela região de Santo Amaro, ali no Recôncavo Baiano. E o aconteceu de sempre. A Rondesp, junto com a Peto da 20ª Companhia Independente, estavam fazendo um ronda. Se depararam com um grupo de marginais, um grupo de marginais. Os caras atiraram, a polícia revidou, teve troca de tiro, fugiram. Dois morreram, e entre o bandido e a polícia que morra o bandido, que vá para o colo do capeta o bandido. Dois morreram, foram levados ao hospital, tentou dar socorro, morreram. Sabe o que foi que encontraram com eles? Rapaz, pistola, .40, calibre .38, colete à prova de bala, carregador de pistola .40, carregador de 9mm, munições intactas. Rapaz, é tanta coisa aqui a lista. Maconha, cocaína, crack, dinheiro, aparelho celular e um pai de coturno preto. Quer dizer, tudo isso na mão dos bandidos que confrontaram a polícia. Aí, um, dois dias depois, vai aparecer alguém criticando que dois morreram no confronto. Ué, queria que o policial morresse? Aí eu volto, eu volto para São Cristóvão aqui, para a 49ª Companhia de São Cristóvão, e vamos para a Seasa, vamos para a Seasa. A guarnição fazendo ronda, foi surpreendida por vários homens armados, atirando. E aí, vai fazer o quê? Vai entregar flores? Não, vai revidar. Vai revidar, obviamente com cautela, porque eu não quero que inocente morra. Obviamente com cautela. E se morrer, vamos responsabilizar quem disparou gatilho. Abre-se um processo administrativo e tal. Mas não pode culpar o policial na primeira situação que acontece. Toda vez que morre alguém em algum lugar no confronto, primeiro se diz que é a polícia. Para depois fazer uma investigação e descobrir quem de fato foi. Observe, ninguém nunca disse que foi o bandido. Eu nunca vi ninguém para a TV dizer, não, na troca de tiros o bandido atingiu meu filho, minha esposa, meu marido. Sempre dizem que é a polícia. É de lascar, viu, meu irmão? E aí, nessa confusão toda, houve a captura. Tentou-se a captura, mas a turma fugiu. Sabe o que deixou para trás? Um fuzil calibre .556. Você sabe quem é que usa esse fuzil? Porque a polícia nossa não usa. A polícia nossa não usa. Armas potentes, perigosíssimas. E, para finalizar, uma ação pesada da polícia civil contra homicídio e tráfico. Isso lá no extremo sul da Bahia. São essas as imagens aí. Mais de 150 policiais civis e militares cumprem mandados contra suspeitos de integrar grupos criminosos. Eles são envolvidos com tráfico, homicídio, associação criminosa. Tudo isso no extremo sul da Bahia. A operação Cruzeiro foi deflagrada pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Eunápolis, do Departamento de Polícia do Interior. Isso foi hoje, hein? Hoje. Mais de 150 policiais estão realizando as buscas em diversos pontos da região. As ações são resultado das investigações acerca dos homicídios do indígena Denis Cauã Santos da Cruz, de 16 anos, ocorrido em julho desse ano, e de Leiso Hudson dos Santos, 42 anos, ocorrido no dia 1º desse mês. Segundo o Coordenador Regional, Paulo Henrique de Oliveira, o delegado, a operação visa ir além dos casos citados. Ou seja, além dos casos citados, vão prender mais gente aí, envolvidas, pessoas envolvidas, criminosos envolvidos com outros casos. É isso que tem que fazer, minha gente. É isso que tem que fazer, a operação. Eu disse aqui ao secretário Marcelo Verna, olhei no olho dele, parabenizei, porque ele sentou aqui na cadeira do Pode Zé com toda a coragem no início da gestão dele, porque não é qualquer secretário que está disponível para isso, para dar entrevista, para falar, para ser questionado. Parabenizei pelo trabalho nos primeiros meses, nos primeiros meses dele como secretário, nos primeiros meses, porque era operação atrás de operação, e agora cobro de novo e parabenizo. Tem que fazer isso. Que horas são? 7h16? Essa operação começou 5h da manhã, os policiais indo para a rua, às 5h da manhã. É isso que tem que se fazer. E o policial foi para a rua adoidado? Não. Inteligência. A polícia civil trabalha com a inteligência, com a investigação, e depois, em conjunto com a militar, eles vão para o ataque, eles vão para o confronto, eles vão para o, sabe, tete a tete. É isso que tem que fazer. E parabéns ao secretário Marcelo Verna, parabéns aqui ao coronel Coutinho, comandante-geral da polícia militar, a delegada Heloísa da polícia civil, delegada-chefe, e ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e o vice-governador, que tem uma relação muito próxima com a polícia, Geraldo Júnior, que todo mundo, inclusive, achou que ele ia ser secretário de segurança, acabou não sendo. É isso que tem que fazer. Então, parabéns por essa atitude, esses três fatos que eu citei aqui, um na SEASA, o outro lá em Santo Amaro, no Recôncavo, e esse aí no Extremo Sul. A polícia tem que fazer isso diariamente, diariamente. Não é entrar e invadir, não. É entrar sabendo o terreno que você está pisando. E para isso a gente precisa de inteligência. Tem que se investir em inteligência, tem que se investir em pessoal, em concurso, como o governador fez agora, fez concurso da PM, da civil, e tem que fazer mais e mais. A gente parabeniza aqui, governador, e vamos continuar cobrando. Sabe por quê? Porque eu sei que nossa cobrança é o combustível para o senhor gestor trabalhar bem. Se eu paro de cobrar aqui, ele acha que está perfeito. Ele acha que já fez tudo o que tinha que fazer. E não fez. Está fazendo, está fazendo bem, mas tem que fazer mais e melhor. A gente cobra aqui, está aí as imagens. Parabéns à turma da polícia, hein? Aos guerreiros e guerreiras da polícia militar, da polícia civil, polícia técnica e bombeiros. Tem que trabalhar, tem que botar farda, tem que ter o lema da polícia no coração. Porque senão, meu irmão, você não aguenta esse tranco não, viu? Senão não aguenta esse tranco. A bandidagem, ela está ousada, mas a polícia é mais. A polícia é mais ousada. A polícia é mais capaz. A polícia é mais competente. A polícia é comprometida com o povo baiano. B News, 7 da matina.